A condição humana na organização contemporânea será um dos temas debatidos no décimo encontro de administradores nos dias 5 e 6 de outubro na Pirjã. As organizações estão revendo seus processos de planejamento, decisão e gestão de pessoas. O profissional de administração precisa evoluir junto com os novos contextos organizacionais. Décimo encontro de administradores. Inscreva-se e participe. Realização CRARJ. Obrigado.